Opa! Oxê! Uh! Olha! Salve, galera! Castela aqui com mais um vídeo tomando um cafezinho da manhã, como sempre. E é o seguinte, galera. Fui surpreendido no meu canal com... Olha só a bagunça do meu quarto. Olha só a bagunça, mano. Que o DG Gminplayz... Isso mesmo, DG Gminplayz, cara. Que excelência o DG Gminplayz assistindo minha live, cara. Eu assisti o vídeo e vi lá, cara. Que moral o cara me deu. Nossa, mano. Mano, quando eu vi a galera ali na minha live Castelo, DG Gminplayz está assistindo a sua live. Castelo, DG Gminplayz está assistindo a sua live. Eu não acreditei, galera. Eu não acreditei. Muito obrigado aí, DG Gminplayz. Não desiste não, cara. Não desiste não que o golzinho quadrado é chave, irmão. Agenda o golzinho aí que é chave. Tá ligado? Vamos lá, galera. Partiu o veloz comentário. Foi top demais. Hashtag vim pelo Castela Mais que é nóis. Vamos lá ver, galera. DG Gminplayz tem quase dois milhões de inscritos, cara. O cara tratou meu canal, tratou minha live com excelência, irmão. Muito obrigado pela visita, tá? Então, mano, eu só tenho de agradecer. Muito obrigado pela visita, DG. Ui, ui, ui. Não foi nada, tá, galera? Eu já assisti o vídeo, tá, galera? Esse vídeo aqui, ó. Desanimei do goleta. Por quê? Eu até comentei, né? Dando... Vamos ver aqui. É só descansar mesmo. E amanhã é dia de gravação. Fiquei pra abrir o ar... Live ali no YouTube, mano. O YouTube tá... Vamos lá, como eu já vi, galera, eu peguei aqui a parte certinha, ó. Seis horas do dia. Seis horas da tarde. Aí, galera, ó. Seis horas da tarde. Galera, eu tô assistindo a live desse moleque, mano. Tô viajando a live desse moleque. Ô, véi, galera, minha live, ele assistiu mesmo, mano. Nossa, véi, top, topzera, véi. A galera... Aí eu vi a galera me falando, mano, na minha live, véi. Só que eu pensei que era mentira, véi. Olha isso, galera. Mano, hoje, né, tá chique, hein? Olha que rangue enjeitado. Macarrãozinho da véia. Olha! Que delícia, cara. Hum, aquele um fio com macarrãozinho bacon, feijão. Nossa, galera, que topzera, galera. Nossa, véi, foi excelência essa visita dele aí do DG Gameplay aí na minha live. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo a galera que me avisou aí. É muita moral, cara. É dar muita moral, mano. Pelo porte do canal do cara, quase 2 milhões e assistir... Mano, topzera. Foi de excelência, mano. Foi de excelência. Valeu aí, galera. Valeu. A galera que me avisou aí. Tamo junto. Fiquei muito feliz pela essa visita aí também. Deixa o like aí, se inscreve no canal, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Mano, melhor notícia do dia, véi. Nossa, véi, que felicidade, mano. Saber que... Falou, galera. Tamo junto. Tudo pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.